É preciso improvisar para conseguir informações táticas no campo. A equipe de ataque foi enviada com base nos seus dados e cercou o prédio. Sua munição e defesa são limitadas. É preciso balancear seu uso para proteger o refém. Capcom é o nosso melhor agente para situações desse tipo. Seus dispositivos bloqueadores de entrada o ajudarão a deter os inimigos que tentarem se infiltrar. Reforcem a área. Inimigo se reagrupando. Mantenha o refém. Os inimigos estão se aproximando. Mantenha o refém. São três inimigos. Inimigos eliminados. Reforcem a área. Inimigo se reagrupando. Infiltração de inimigos. Prepara-se para o combate. No! Na! 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 Temos um! Inimigos neutralizados Inimigos se reagrupando, proteja o refém Inimigos se reagindo, matei o refém em segurança Inimigos se reagindo, proteja o refém Inimigos se reagiram A ameaça foi eliminada. Estou aliado, os 25 foram eliminados. A ameaça foi eliminada. Termite está equipado com a Brimstone, uma carga exotérmica que corta metal, garantindo acesso através de paredes e pisos fortificados. Vamos precisar da localização do refém. E aí Inseção em 10 segundos. Inseção em 5 segundos. Vá até a localização do refém e proteja-o. Estou na retalha! Estou na retalha! É só a lembradora. A bala da granada chega agora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Refém em segurança Refém protegido, extraia o refém Mantenha a segurança do refém enquanto os inimigos se aproximam Atrás de proteção! Preciso de assistência! Atrás de proteção! Atrás de proteção! Atrás de proteção! Vem comigo agora! Atrás de proteção! 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 Fique atrás de mim! Nós libertamos o refém! Precisamos manter a sua segurança! Distração bem sucedida! Bom trabalho! Atrás de proteção! Atrás de proteção! Esta é uma situação crítica! Glass utiliza um rifle de precisão curto OTS-03 equipado com mira e silenciador que permite ataques contra inimigos a longa e curta distâncias Assim que estiver com o refém, as granadas de fumaça darão cobertura para você se mover por entre os prédios e containers até o ponto de extração Refém localizado, vá até sua localização para protegê-lo Pat� Dias! Atrás de proteção! O que é isso? O que é isso? Os inimigos estão se aproximando, mantenham o refém seguro. O refém escapou. Proteja o refém. Extração de refém bem-sucedida. Temos uma ameaça de explosivo contra um alvo importante. É fundamental que você encontre um ponto de infiltração que reduza a sua exposição ao inimigo e o tempo para encontrar e desarmar a bomba. O rapel é uma forma ágil de atravessar um edifício, cortando corredores e escadas. Quando encontrar o alvo, você precisará desarmar uma bomba com um composto químico desconhecido. Nós o equipamos com um desativador. Coloque o próximo da bomba para interceptar o sinal. Proteja o desativador enquanto ele finaliza a sequência. Você deve localizar e desativar uma bomba. Aqui. Eu acho que é um ass察ar deção. Aqui. Aqui vem o detalhe. Aqui ela colocou. E aí? Aqui o trata? Aqui foi situa. Enquilibando a equipe. Aqui parece, muito mais prazer. Aqui você saw a equipe. Inimitação! Jogando com a cura! Não se preocupe! Jogando com a cura! Jogando com a cura! Ataquei! Continuando! Ataquei! O que é isso? 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 O que é isso?